E aí pessoal, se você gostou de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e antes de mais nada, aqui na descrição vai estar anotado o minuto do que eu vou fazer em cada parte desse vídeo, desse tutorial, então se você quiser ir pra lá e pular alguma parte ou ir pra algum ponto específico, é só clicar no minuto. O segundo aviso que eu tenho é que se você vem pra esse vídeo apenas pra poder fazer root no fim das contas, talvez você não precise, eu já fiz um vídeo de como ter root sem fazer todo esse processo, é bem mais simples, eu tô deixando um card na descrição e também aparecendo nesse momento. Vai aparecer também um card logo mais de um outro link que também vai estar na descrição, explicando o que é bootload, o que é root, o que você pode fazer, quais são as vantagens e também quais são as desvantagens, e pra não enrolar, vamos ao tutorial. Então primeiramente vamos preparar o celular aqui, então eu vou entrar aqui em configurações no meu aparelho, vou vir aqui no seu telefone, vou procurar a opção versão da MIUI e clicar algumas vezes, até parecer que eu sou um desenvolvedor. Depois disso eu vou procurar aqui configurações adicionais, vou clicar, vou procurar opções do desenvolvedor e também vou clicar. Eu vou deixar habilitado essa opção aqui de desbloqueio OEM, vou clicar em ativar, e rolando aqui pra baixo eu preciso ativar a depuração USB, então ela precisa ficar azul e eu vou ativá-la também aqui. E subindo novamente aqui, eu preciso habilitar o status do meu lock, então eu vou clicar nessa opção. Nesse momento vai ser mencionado que você precisa ter uma conta na Xiaomi, então se você nunca fez uma conta aí no seu aparelho, eu recomendo que você faça, é só ir lá em Contas, está escrito Conta Mi, é só criar, você pode inclusive fazer login com uma conta do Google. De qualquer forma, eles vão mencionar ali que você vai precisar pra esse tutorial se desconectar do Wi-Fi, então você vai precisar ter internet aí, por isso que eles até mencionam que é bom você se certificar de que vai estar com um cartão SIM, um chip, porque a gente vai precisar desativar o Wi-Fi, e aí depois que a gente clicar em desativar, a gente vai ter que clicar em Adicionar Conta e Dispositivo, e aí sim eles vão pedir pra você poder fazer login na sua conta da Xiaomi. É bom você salvar essa conta porque a gente vai utilizar ela já já. Depois que você tiver se desconectado do Wi-Fi, e aí clicado ali, sim, você vai precisar ter internet, só relembrando mais uma vez. Se não funcionar de primeira, como foi no meu caso, continua tentando, e mesmo assim, se não funcionar, eu recomendo utilizar um método que eu vi lá no canal do Blintech, que é sair daqui dessa opção, mesmo se não estiver fazendo login, ir nas configurações, ir ali em Conta Mi, e aí você vem aqui em Sair, faz login de novo, e aí depois que você fizer login, você volta lá e tenta novamente se conectar. Deve funcionar aí. Tenta algumas vezes, que uma hora vai. Depois que você tiver feito isso, você vai pegar o seu aparelho, vai reiniciar ele, clicando ali, segurando no botão de Power, clica em Reiniciar, e quando ele estiver reiniciando, você aperta e segura o botão de Volume Menos, ok? O botão de Volume pra baixo. Aí, o seu aparelho vai reiniciar no modo Fast Boot. Se você quiser reiniciar da maneira tradicional também, apenas desligando e religando, segurando o botão de Power, e também o botão de Volume, fica à vontade. Aqui no computador, a gente vai fazer o seguinte, vamos baixar dois arquivos. Primeiramente, esse Mi PC Switch aqui, que é mais se o seu aparelho não for reconhecido pelo computador, ele vai quebrar um galho, mas no geral, o único programa que a gente vai precisar mesmo, é esse outro programa, ambos no site oficial da Xiaomi, tô deixando eles aí também por um download paralelo. Mas no geral, é só clicar em Download, que não vai ter problema nenhum, se você não conseguir baixar no site oficial, lembra dos outros links que eu falei. Uma vez que você tem os dois programas baixados aqui, você vai descompactar esse Mi Flash, que vai ser o programa principal. Esse Mi Setup, eu recomendo você fazer a instalação, apenas clicar algumas vezes ali, só pra caso o seu celular não seja reconhecido imediatamente, então é só fazer a instalação ali e aguardar, nem precisar realmente aparecer que o seu celular foi conectado, é mais realmente pra poder evitar algum problema. Tanto é que depois de instalado, você pode até fechar ele aqui. O que vai importar pra gente é esse arquivo que você descompactou, e é claro que pra poder descompactar um arquivo, você vai precisar, é óbvio, do WinRAR, então se você não tiver o WinRAR ou outro, sei lá, descompactador aí, baixa um... Muito bem, eu vou clicar aqui nessa pasta do Mi Flash que a gente descompactou, vou procurar esse miflashunlock.exe, vou clicar duas vezes nele, ele vai abrir essa janela aqui pra gente, vai aparecer um pequeno disclaimer, você pode clicar em aceitar e agree aqui, vai aparecer essa tela de login, e aqui você vai logar com aqueles dados da sua conta MIUI que eu mencionei antes. Digita o número da conta, digita a senha, clica aqui em signin pra poder fazer login, vamos aguardar um pouco aqui, vai aparecer essa tela checando algumas permissões, novamente é só aguardar, e depois vai aparecer isso daqui. Nesse momento eu recomendo que você conecte o seu aparelho que já deve estar em modo fastboot, e vai aparecer em destaque aqui também com uma outra cor chamativa, falando que desbloquear o seu aparelho vai limpar os dados dele. Então tenha ciência aí de fazer um backup, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo no card no momento, enfim, eu vou clicar aqui em unlock, vai aparecer essa tela aqui, perguntando se eu tenho certeza, você pode clicar em unlock anyway, desbloquear de qualquer maneira, vai aparecer novamente uma outra tela falando quase a mesma coisa, e aí sim você pode clicar em unlock anyway depois de esperar aqueles segundos. E vai começar a fazer o procedimento aqui de verificação do seu dispositivo. É importante falar que na primeira vez que você fizer isso, talvez apareça uma tela como essa daqui, falando que algumas horas vão ser necessárias até você realmente poder fazer isso. no meu aparelho foram necessários cerca de 168 horas, se eu não me engano, o que foi aproximadamente ali uns 7 dias, pode ser que no de vocês seja mais ou menos, ou pode ser que nem apareça nada disso. De qualquer forma, eu sei que muita gente fica preocupada se você vai realmente poder utilizar o seu celular normal, e sim, você vai, eu fiz os testes, você pode inclusive desconectar ali da sua rede 3G, 4G, sei lá, e utilizar com Wi-Fi, pode reiniciar o celular, desligar e ligar ele, o que você não pode é desconectar da sua conta da MIUI de jeito nenhum, ok? E também é claro, não pode formatar o aparelho. Aí sim, depois que passou esse período, e você reconectar o seu aparelho e chegar nessa tela novamente, ele vai começar a fazer o processo de desbloqueio, de unlocking, e aí vocês devem ver essa mensagem maravilhosa aqui, falando que o desbloqueio foi concluído com sucesso, e você pode clicar em reboot phone, para ele reiniciar o seu celular. E a partir dali, o seu aparelho já vai estar resetado e desbloqueado, e quando você vier nas configurações, nas opções de desenvolvedor, procurar ali por aquela opção de me unlock, e você clicar, podem perceber que esse dispositivo está desbloqueado. E a partir daqui, você já pode fazer várias outras coisas, que eu vou comentar um pouco melhor no canal, e também já tem uns vídeos, mas no geral é isso daqui. Para qualquer dúvida, qualquer dica, é só estar deixando aí nos comentários, e se deu algum problema, não deu certo alguma coisa, pode comentar aí, que eu vou tentar ajudar, vou deixar também alguns outros links de referência, para poder dar uma ajuda, qualquer coisa é só perguntar. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, não se esquece de estar deixando o seu like, e é claro que se você não gostou, fica à vontade, deixa o dislike, comenta o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantenha a calma, joguem o jogo, falou e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho